Essa agora é pra sofrer Eu larguei tudo por você pensando na gente E no futuro daqui pra frente E você acabou assim E nem pensou em mim Quando o boteco dava Bebendo cachaça Pensando em você Que pena que me fez sofrer Eu vou sair na contramão Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou na mão Tô no boteco dava Bebendo cachaça Pensando em você Que pena que me fez sofrer Eu vou sair na contramão Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou na mão Chegou o momento de tomar o no boteco da Rafa E oi amor Desculpa te ligar Agora sei que seu pai falou Que você acabou com toda a nossa história E esse fica amor Eu larguei tudo por você pensando na gente E no futuro daqui pra frente E você acabou assim E nem pensou em mim E nem pensou em mim Eu larguei tudo por você E você me deixou na mão Tô no boteco da Rafa Bebendo cachaça Pensando em você Que pena que me fez sofrer Eu vou sair na contramão Eu tô sem direção Eu larguei tudo por você E você me deixou na mão Jeze e Raelle pra vocês Obrigada, gente! Obrigada, meu amor!